Gustavo Lima surpreende e emociona o motorista de aplicativo e a reação dele viraliza na web. Gustavo Lima foi de motorista até o local do show e claro né gente, o embaixador é um dos artistas mais famosos do país e chama bastante atenção. Imagina você topar com ele em alguma situação como essa. Mas gente, foi muito engraçada a reação do motorista e eu trouxe aqui pra vocês, é claro. O vídeo postado pelo criador digital Andrei Maia viralizou na web. Sei que vocês vão gostar porque eu ri demais com a simplicidade e humildade do Gustavo e também do motorista. Vejam aí, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Tô sempre aqui trazendo entretenimento do meio sertanejo sem enrolação pra vocês. Show de bola. É nóis, Gustavo. Mas você não vai falar nada não? Ah? Você não vai falar nada não, cara? Ó, estamos aqui com o Gustavo Lima, entregando ele salvo e que Deus acompanhe nós todos. Gostaram aí galera? Muito legal né gente? Eu admiro demais a humildade das pessoas, é uma das virtudes que eu mais admiro com certeza. Quando vejo um vídeo assim, fica melhor o meu dia. Espero que o de vocês também seja assim. Obrigado mais uma vez pela companhia, qualquer novidade eu trago aqui sem enrolação. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu galerinha!